É a propriedade do nosso amigo Antônio Neto, que vai se dispor à venda aqui dessa beleza de terra aqui. Aí pra vocês que estiverem interessados em comprar uma terra, uma chacra, uma casa bem projetada dentro da chacra, fica localizada aqui no São Raimundo, nos crentes, uma área de terra muito bonita, e abrangida por cocais, sítios, e uma área de terra bem boa, bem planejada, bem estruturada, bem acentuada de capim, e fica ao seu critério, construída uma casa muito bem planejada, bem bonita. Aqui fica localizado o sítio, uma parte de cajueiros, outra parte de bananas, bem feito o muro, muro todo bem feito, composto de cimentos, de paredes de tijolos, chapiscadas. Aqui tem um casebrezinho feito a powerpiece, muito bem cobertinho de telha. Caso você não queira essa casa, você tem outro lote aqui na frente pra fazer outra casa. aqui fica assim a parte dos cocais aqui, de mangas, cocais, aqui fica plantada outra área, ainda continuando com o muro, posto de cimentos e uma aqui de mandioca. Mas aqui tem outra casa, do morador. Aqui ó, chegamos no topo aqui, aqui é de onde você viu lá, de baixo que você viu a casa aqui ó, aqui tá o sítio aqui embaixo, tá aqui a casa aqui ó, uma casa toda bem projetada. Aí aqui vai o muro, rodeando todinha. A gente vai rodar aqui, mostrar aqui a casa aqui ó, toda no alpende. que deve ser aqui ó, o sítio, mandiocal, muro continua ali ó, toda rodeada de muro. Ali tem uma área que vai ser, vai ser o, tipo assim, vai ser uma piscina que vai ser construída. que tem lá o, sistema de troca de roupa, aquelas coisas. Toma um banho debaixo do chuveiro, que já tá por detrás da casa de novo. A gente não pode andar na terra toda, tem quantos hectares mais ainda pra frente, ou a toineta? São mais cinco hectares de terra aí. Toda cercada com dez pernas de arame, e toda de madeira nova. Tchau.